Salve galera! Bom, como vocês estão vendo aí, estou todo equipado Está um calor aqui, cara E, bom, por final, comprei todas as roupas aqui da viagem Faltando poucas peças E eu vim mostrar para vocês, telespectadores do Manezinho na Estrada As roupas para o projeto Ushuaia E está tudo o que eu comprei, quase tudo Na verdade, falta um item que eu vou mostrar depois para vocês Bom, vamos começar aqui por peças Lembrando que falta aqui só uma vestimenta Que é a segunda camada Para essa viagem, vamos precisar de três camadas A segunda pele A segunda camada Que é composta pela calça E por um tipo de jaqueta Ou roupa que fique por baixo aqui Que dê mais calor Que seja de lã ou poliéster Bom, para aquecer um pouco mais Essa peça ainda está faltando Porque eu ainda tenho que receber do YouTube Acabou meu dinheiro Mas, vamos resolver isso E para você que quer colaborar com o Manezinho Que essa aventura seja um sucesso Que você faça parte também Dessa trajetória Eu vou deixar meu pixel aqui embaixo Sem mais, sem menos Vamos falar para vocês aí Tudo que eu comprei E os valores também Bom, começar aqui pelas mãos Bom, eu comprei tudo lá na Decathlon Então, esse aqui é da marca Wendza É uma marca que é desenvolvida para esportes na neve Então, ela é realmente muito quente E totalmente impermeável O que vai me ajudar muito Porque, galera O que não pode acontecer É as mãos molharem E ficarem muito expostas ao frio Isso pode dar grandes problemas Pode dar lesões E até mesmo perder os dedos ou a mão A gente não quer isso, né? Então, essa daqui é a minha luva Ela é bem quentinha, velho Ela tem aqui, ó É... Uma borrachinha Para conseguir mexer no celular E ela é muito fácil de colocar Eu comprei tamanho G Para ficar um pouquinho mais larga E foi perfeito A pegada aqui, ó Na bicicleta Não vai ser tão difícil Ela não limita tanto Dá para pegar o celular Se quiser aqui, ó No bolso E não vai me dar tantos problemas aí Na questão de Mexer a mão Para pegar objetos Muito bom Conforme eu vou mostrando para vocês Eu vou tirando, velho Porque está um calor aqui Da miséria Apesar que aqui é inverno Mas deve estar seus 15 graus Não está para essa roupa toda Agora vamos falar aqui Da jaqueta Bom, a jaqueta Ela também é de esporte para neve É impermeável O que eu achei legal É que tem vários bolsos, velho Tem um bolso aqui, ó Bem grande, por sinal Tem outro bolso aqui Bolso na lateral aqui, ó Dá para guardar dinheiro Ou qualquer coisa do tipo Até minha bateria reserva da GoPro Vamos analisar por dentro Novamente, outro bolso Por dentro aqui, ó Para guardar celular Tudo mais Ela não é tão acolchoada Mas Tem uma parada muito legal nela Que ela Tem uma saia aqui por baixo Para não entrar vento Fechou aqui, ó Não entra vento por dentro Aqui tem uma espécie de silicone Para ela ficar bem pegada Por trás E muito bom Muito confortável Até para o inverno daqui Do Brasil Dá para utilizar essa jaqueta aqui Regiões que pegam aí 10, 5 graus Dá para utilizar ela Eu gostei muito Muito bom o preço Eu andei analisando bem Outros lugares E O mais barato foi lá na Decathlon mesmo Muito boa Marca Wenz Que é Esportes para neve Agora vamos partir Para a bota impermeável É claro Não podia deixar de falar Essas aqui são as meias Elas são térmicas Muito boas Confortáveis Eu paguei um precinho Um pouco alto Em relação a meia Mas Pelo que ela exerce Está valendo a pena 40 reais o par Eu comprei dois Para levar Essa bota Da Queixo A Ela é para esportes De trilha Trek Ela tem como se fosse Uma travinha Aqui na sola Ela é muito confortável Muito quente E eu vou tirar Aqui para vocês Para mostrar Como ela é Por dentro Ela é impermeável Tá beleza Ela tem Uns perinhos Aqui ó Acolchoado Para dar mais calor E Ela é meio pesadinha Para pedalar Eu não sei Se vai ser tão legal Mas Eu sabia O quanto era importante Proteger os pés Em lugares Extremamente frios Então Foi uma coisa Que eu priorizei E que eu não podia Deixar De sair com ela Para quem tem dúvida Em relação a tamanho Eu Peguei meu tamanho Mesmo 42 Aqui é 44 Mas é europeu 42 Brasil Aqui ó É o mesmo tamanho De tênis normal A Decathlon Pelo menos Para mim Eu não precisei Pegar um número a mais O que é recomendado Muitas vezes Para pegar bota Beleza Então é isso galera Essa foi a bota Eu paguei 330 reais também Um valor muito bom Para uma Bota impermeável Que serve para a neve também Da marca Queixo A Também Ela tem diversos bolsos Dois bolsos aqui Aqui também Aqui embaixo Tem mais dois E ela vem Já com um cinto Que é muito fácil Para retirar Eu já deixo assim Meio que Engatado E eu comprei Dois números a mais Para ficar bem confortável Porque ela é muito agarrada No corpo E eu não curto muito Ela tem Ajustes Na bainha também Ela vem com elástico Que é o que você pode apertar E ficar mais justa Aqui ó Para não pegar no chão Ou não ficar muito Lá embaixo na bota Ela é totalmente impermeável Vem com bastante Elasticidade Ou seja Fica bem mais confortável Para pedalar Apesar de não ser tão barato Mas Pela eficiência Pela qualidade Do produto Eu acho que valeu muito a pena 400 reais investidos E para fechar aqui As pernas Eu comprei Uma segunda pele Que é muito importante Para gerar mais aquecimento Nas pernas Essa daqui Foi 70 reais Muito simples Muito simples Eu vou levar duas peças Dessa Quero ressaltar Aqui a importância Beleza De estar levando A segunda pele Camiseta Tem pessoas Que usam Até quatro peças Uma Que é Poliamida Para Expulsar Mais o suor A segunda pele Que eu não tenho ainda Tava em falta Na Decathlon Mais uma De lã Por cima E assim A jaqueta Bom Essa camiseta Que eu comprei 40 reais Eu creio que Não vou levar Segunda pele Porque A segunda camada Já vai ser caro Bastante E eu não tenho Orçamento Para conseguir Comprar Exatamente Tudo Então eu vou priorizar O realmente Ali o mais importante O que for Para me manter Mais tranquilo Na estrada Perante o frio Que lá É brabíssimo Então Eu estou dando Importância E as coisas Mais essenciais O último item Não menos importante Eu comprei Uma balacava Que seria Aquela Toca ninja Então eu vou Mostrar para vocês Como que ela fica Eu achei ela Muito interessante Protege bem Aqui o nariz Tem uma saída Aqui Tem uma saída Para o nariz E também Alguns furinhos Aqui para Melhor Transpiração Respiração Bom A balacava Ela é muito importante Porque o nosso Nariz fica muito Exposto E Gela muito Sabe aquela sensação Do nariz estar gelado Queimando A cara em si Quando o frio É muito extremo Isso acontece Eu já peguei Zero graus E eu sei o quanto Pode ser doloroso E também O pescoço Que é muito importante Está protegendo Essa região aqui Dizem que é bom Até enrolar Um cachecol Como se fosse Um cachecol Tem outros nomes Também Outros tipos Mas é importante Está protegendo Essa região Ainda mais Quando você está parado Não tanto pedalando Porque em movimento Acaba aquecendo Mas aqui É importantíssimo Pedalar Protegendo Por conta do vento Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Mostrei aí Todas as minhas peças Para quem tem curiosidade O quanto Total ficou Esta compra R$ 1.370 Foi um precinho Alto Mas muito necessário Para a viagem Beleza? Tamo junto galera Manezinho na estrada Vai ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Que é importantíssimo Para a gente E tamo junto Valeu!